O encontro realizado na nova sede social da entidade reuniu a classe de engenheiros da região, além de dirigentes em nível de Estado. O momento, segundo o presidente do CREA Santa Catarina, Carlos Alberto Quita Xavier, que prestigiou a solenidade, é de grande importância. Atualmente, o CREA possui mais de 75 mil profissionais registrados em todo o estado de Santa Catarina e mais de 20 mil empresas. Durante sua fala, ele parabenizou Videira pela nova sede e comentou sobre o trabalho de fiscalização e orientação que vem sendo realizado. Enfatizou também a qualificação dos profissionais ligados ao CREA por meio de parcerias com universidades da região. O CREA está presente em 30 cidades, mas aqui em Videira nós temos o nosso diretor regional, Valdir Schneider, que foi meu diretor, foi meu vice-presidente e foi ele que inaugurou essa inspetoria. Quando estive fora do CREA, eu acabei me licenciando para dar esse privilégio a um videirense para inaugurar a sua casa. Normalmente, o pessoal fala que o CREA é um órgão de fiscalização, mas nós somos muito mais que um órgão de fiscalização. Estamos trabalhando com um comitê de crise, onde nós estamos disponibilizando profissionais para atender as famílias, a sociedade, a defesa civil. Nesse momento aí que tivemos chuvas, enchentes e os profissionais deram uma atenção especial. Foi muito marcante e isso é que nos motiva e nos move para estar à frente do CREA, trabalhar para que a gente possa estar valorizando toda a sociedade catarinense. Eu estou investindo muito em prol da qualidade e capacitação profissional. Nós temos um edital de patrocínio, onde nós vamos colocar 2 milhões de reais na mão das entidades de classe da área vide, entre outras, de mais de 50 entidades aqui no estado, para que a gente possa fazer cursos na qualificação desses profissionais. Foram 19 inspetores que receberam o termo de posse, além do diretor, os quais formam o colegiado de Videira do CREA. E conforme o diretor Valdir Pedro Schneider, terão a incumbência de bem conduzir os interesses do órgão colegiado nos 8 municípios de abrangência, fiscalizando o exercício do profissional. Exatamente, nós estamos aqui numa noite muito importante para a inspetoria de Videira, e que estamos na nova casa da engenharia e da agronomia, que é a posse dos inspetores que compõem o colegiado de Videira. Na verdade, esse colegiado é composto por 19 inspetores, mais o diretor regional. E tem a incumbência e a responsabilidade numa área de abrangência de 8 municípios que compõem a inspetoria, que é Salto Veloso, Arroio 30, Iomerê, Videira, Pinheiro Preto, Tangará, Ibiã e Fraiburgo. E, portanto, o Colégio de Inspetores e o diretor regional é o CREA na região de abrangência das inspetorias. Nós representamos o CREA e temos também a responsabilidade de fazer o serviço, ou de programar e planejar o serviço finalístico do CREA, que é a fiscalização do exercício profissional. E, portanto, o CREA, que é o CREA, que é o CREA.